Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje nós vamos fazer sarapatel. Sarapatel é uma mistura de miúdos, de animal como porco, carneiro, bode, pode ser também bovino, só que no caso do boi, como ele é um bicho grande, a gente consegue comprar as partes separadas, como o fígado, a língua, o coração, os rins, o bofe, tem também a passaria, então do boi, que é um bicho grande, a gente encontra as partes separadas. No porco, carneiro e bode, que são bichos menores, a gente compra o sarapatel, que são os miúdos já pequenininhos. Eu sou do interior, mas moro aqui em Salvador, e no interior a gente compra sarapatel diferente, a gente compra um bicho ainda fresco e vem também com a cabeça. Aqui nos supermercados a gente encontra congelado, embalado a vácuo, e ele já escaldado, todo direitinho, que vocês vão ver mais pra frente. Então eu vou fazer aqui esse sarapatel, pra vocês verem que é bem simples e fica muito gostoso, eu gosto muito. Então gente, aqui tá o sarapatel, eu comprei esse pacotinho, ele tava de 11 reais no mercado, tem um quilo aqui, ele vem assim ó, embalado a vácuo, só que eu reparei aqui, ele tá descongelado, ele vem congelado, né? Eu botei pra descongelar ontem de noite, é que agora ele tá descongelado. Aí eu reparei que ele vem uns tamanhos grandinhos, eu não gosto de sarapatel assim grande não, eu gosto bem pequenininho. Então eu vou abrir aqui e vou tentar cortar menor esses pedaços. Aí primeiro eu vou cortar o sarapatel direitinho, como eu gosto, e depois eu venho cortando os temperos. Então aqui ó, eu nem mostrei pra vocês, aqui é sarapatel de porco, vem aqui né? Miúdos congelados suíno, é sarapatel de porco. Eu gosto mais de sarapatel de bode, né? De bode, carneiro, enfim. Mas aí eu vou, tava barato esse, eu vou cortar aqui e vou cozinhar. Aqui, normalmente o que vem no sarapatel, aqui é a língua, aqui pelo que eu tô vendo ele já vem fermentado, né? Aqui é tripa, aqui me parece ser um pouco de gordura, de toicinho. Aí esses eu acho que eu vou ter que separar, senão vai ficar muito gordo o sarapatel. Então vem partes assim ó, tripa, língua, garganta também vem. Vem tudo que é miúdo do porco, vem. Fígado, vem tudo assim. Então como tá esses pedacinhos grandes assim, eu vou diminuir, que eu gosto menorzinho. E aí eu vou cortar ele direitinho, colocar pra lavar com um pouco de limão. E depois que eu vou cortar o tempero, pra gente cozinhar esse sarapatel. Olha aí gente, cortei aqui bem miudinho. Aí eu que era tripinha, tipo isso aqui eu deixei inteiro, porque eu gosto assim, inteirinho as tripinhas. Aí cortei bem miudinho o sarapatel, tá vendo? Bem petititico assim. Aí aqui agora eu vou espremer, eita, vou espremer aqui meio limão. E vou deixar um pouquinho de molho aqui na água, pra cair um caroço. Vou colocar aqui um pouquinho de água, vou deixar aqui de molho, enquanto eu corto os temperos. Só pra tirar um pouquinho esse cheirinho que tem. Aí eu gosto de colocar assim no limão. Pode ser vinagre também. Aí aqui foi o toicinho, aqui vem o toicinho também. Aí eu não quis colocar não, porque senão vai ficar muito gordo. Aí eu vou cortar aqui os temperos, e mostro pra vocês como é que eu vou temperar. Já separei aqui alguns temperos, que a gente vai cortar pra colocar no sarapatel, né? Pra cozinhar. E eu comecei aqui, eu vou colocar meia linguiça calabresa, pra gente refogar junto do tempero. Pode ser bem, com qualquer defumado, ou nem precisa. Mas eu vou colocar pra dar um saborzinho. Aí aqui pra esse, pra um quilo de sarapatel com arrozão, eu vou colocar uma cebola grande. Meio pimentão pequeno. Aqui eu tenho aqui um montinho aqui de pimenta. Essa pimenta não arde, é pimenta doce. Ou pimenta de cheiro, vou colocar aqui algumas. Quatro dentes de alho, mas tem um grande e três pequenos. Cebolinha e coentro. Aqui extrato de tomate, ou pode ser tomate. Aí se você usar o tomate, um tomate grande dá. E aqui folha de louro. Eu vou colocar algumas folhas de louro, já vou deixar aqui no extrato de tomate. Aí o que eu vou fazer é picar isso tudo aqui, cortar tudo bem miudinho. E já já a gente vai pra panela refogar. Pronto, gente. Já escorri aqui o sarapatel. Ele tá bem limpinho, ele veio limpinho na verdade. Aquele saquinho lá que eu mostrei pra vocês. Ele já veio aferventado, todo cortadinho. Agora vem uns pedaços grandes. Por isso que eu cortei pra ficar menorzinho, porque eu prefiro assim. Aí já escorri aqui. Lavei também água corrente, né? Porque tava com limão, aí botei no escorredor e lavei com água corrente. Aí aqui os temperinhos que eu cortei, né? Cebola, arroz, pimentão, pimenta de cheiro, quente cebolinha. E a linguiça, eu coloquei meia linguiça. Aqui, meia linguiça calabresa, né? Aí aqui com a panela desligada, eu vou colocar essa linguiça toda picadinha aqui. Aí depois eu ligar o fogo, a gente vai fritar ela com a própria gordura que ela for soltando aqui na panela. Só dar um tempinho aqui pra ela começar a fritar. Olha aí, gente, a linguiça já começou a feitar, já tá soltando gordura, tá vendo? O fogo do fogo da panela. Agora a gente vem com a cebola. A cebola e o alho que eu coloquei juntas aqui, ó. Mas já pode botar o dia. E espera dar uma refogadinha pra colocar o escorredor. A cebola já começou a suar ali também, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar o carapa-terra e depois a gente coloca os lejinhos. Vou colocar aqui, ó. Aí coloquei o carapa-terra, agora a gente vai colocar o resto do tempero. Vamos colocar também aqui o extrato de tomate com folha de louro. Eu coloquei duas folhas de louro, só que como ela tá toda quebradinha, parece que é muito. Mas são duas folhinhas de louro. Aí aqui eu tenho, ó, que eu apilei num pilão, urucum, sal e cominho. Então, eu vou colocar aqui, tem mais ou menos uma colher de chá de sal. E o urucum é a gosto. O urucum é essa sementinha aqui, é o mesmo que faz... É essa semente que faz o colorau. Só que o colorau de pacotinho que a gente compra no mercado, vem misturado com fubá. E esse é só a semente pura. Aí mistura tudo aqui, ó. A gente vai mexendo. Pra misturar os temperos, né? Depois que coloca tudo. E aí já começa a subir o cheiro. Aí eu vou deixar aqui uns dois minutinhos parados pra refogar aqui, pegar o gosto, né? Como fala. E aí a gente vai colocar a água, tampar e vai deixar cozinhar aí na panela de pressão. Dá pra fazer fora da pressão também. Mas na pressão é mais rápido. E eu vou fazer hoje mais rápido, porque eu quero comer ainda hoje de sarapatel. Olha aí, gente. Depois de uns minutinhos refogando, ó. Começa já a ficar aqui, solta água as coisas. Agora a gente vai cobrir de água. Eu vou colocar água, na verdade, até a altura do sarapatel. Aí você prova o sal aqui, prova o tempero, vê se tá faltando alguma coisa. Ó, aqui tá bom. Essa jarrinha aqui, ela pega 600 mililitros, mas eu coloquei até 500. Então eu usei menos de meio litro de água aqui no sarapatel. E aqui tá suficiente. Depois, lá pro final, quando a gente desligar a panela, a gente vê se precisa de mais água. Mas a gente deixa a água só até a altura. Vou provar. Pronto, tá bom. Vou tampar a panela e vou deixar a cozinha aqui de 20 a 30 minutos. Vou baixar o fogo também. Vamos esperar aí 20 minutos agora. Olha, gente, depois de 25 minutos, eu desliguei aqui o fogo. Aí vou deixar a peça sair sozinha, pra gente abrir e ver como ela ficou. Então daqui a uns 10 minutinhos eu abro pra gente ver. Vou abrir aqui agora a panela pra gente ver. Olha. Esse aqui já tá sequinho, mas ficou caldinho, ó. Vou deixar um tempinho, vou provar aqui o céu. Coloquei mais um pouquinho de água. Pra ficar mais molhadinho, vou colocar aqui mais uma pitadinha de sal. Um pouquinho mais de pimenta, eu vou botar nessa preta agora. Aí vou deixar só levantar a fervura. Vou ali buscar um coentro pra colocar aqui. Mais um pouquinho de coentro e vai tá pronto. Já tá cozidinho, tá ótimo. Só precisou desse enajuste aí de sal e pimenta. Mais um pouquinho de água pra ficar assim, mais caldosinho. Aí vou ligar aqui o fogo e deixar ferver aqui uns dois minutinhos. Tá pronto, gente. O sarapatel aqui é cuscuz, cuscuz de milho. Que eu fiz pra gente comer o sarapatel. Mas você pode comer sarapatel com arroz. Só com farinha, com pirão de qualquer cozido. Com pirão d'água, com o que for. Sarapatel cai bem com tudo. Minha boca tá enchendo d'água e agora eu vou experimentar. Ai, meu Deus. Muito bom. Hum! Hum! Cortar assim e deixar ele bem miudinho é melhor, porque ele cozinha mais rápido. Fica todo molinho, macio. Fica muito mais gostoso. Deixar assim os pedacinhos bem miudinhos mesmo. Tá muito bom, gente. Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti